Concerto de Semana Santa com os Arautos do Evangelho Paixão de Cristo, Paixão da Igreja em Tomás Luiz de Vitória Vamos viver juntos este momento tão especial da história da Igreja A Paixão de Cristo e a Paixão da Sua Igreja Nesta quarta-feira da Semana Santa, às 20h30, com os Arautos do Evangelho Espero por você!